Fala pessoal, tudo em ordem? Vamos fazer um outro vídeo aqui hoje? Eu tô precisando fazer uma manutenção nessa Vespa aqui, trocar junto os retentores do Vira, então vou aproveitar fazer um outro vídeo que eu vou desmontar essa parte de cima do motor. Então a ideia para esse vídeo é mostrar para vocês como é que funciona essa parte de cima, quais são as peças, como desmontar e montar isso de volta. Então em resumo, a gente vai tirar essa capa antes de qualquer coisa, certo? A gente vai tirar essa lata aqui que é de condução do ar para resfriar o motor. Embaixo dessa capa vocês vão ver que tem o cabeçote, são quatro parafusos, óbvio a gente tira a vela também. Saindo o cabeçote a gente já chega no cilindro e dentro a gente tem o pistão com os anéis. Vou mostrar tudo isso. Tá jóia? Então começando, primeiro vamos tirar a vela. Nesse caso, o cabo é só puxar, tá certo? A Vespa, quando é original, ela tem essa borrachinha aqui também, tá? Que é para cortar um pouco a vibração do cabo para não escapar. E ali dentro a gente já tem a vela, certo? Vocês podem ver que aqui do lado de fora também tem uma porca. Essa porca é que segura a coifa na posição dela, por cima do cilindro e do cabeçote, tá? Porque sem essa coifa o motor não resfria. O ar circula por aqui, vem por dentro da coifa e passa pelo cabeçote, pelo cilindro. A parte de baixo dela é aberta, inclusive, tá? Então esse é o único parafuso que segura a coifa. Além desses daqui que ficam na tampa, essa latinha, tá certo? E esse daqui, ele também vai em cima do parafuso porca, que segura essa parte de cima aqui do cabeçote, tá? Então são quatro. Tem esse, vai ter um aqui do lado, um embaixo e um outro aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos liberar espaço. Então todos esses cabos aqui a gente empurra para lá e vamos tirar também esse pequeno condutor aqui de ar. Tá? Quanto mais espaço para trabalhar melhor. Ok? Então aí os cabos depois a gente joga todos lá para o outro lado. Se preferirem tirar o de vela também, podem tirar. Então para tirar a vela, uma chave de vela comum. Ok? Se a Vespa for originalzinha, tiver com todas as peças, ela também tem uma borrachinha ali dentro. Tá? Essa borrachinha dá para a gente tirar com a própria chave de vela. Ferrar aqui e puxar. Geralmente ela já sai. Tá lá dentro. Tá? Então continuando tirando a coifa, a gente solta esses dois parafusos aqui em cima e esse outro aqui embaixo. O de baixo é bom abaixar um pouco o pedal com a outra mão, mas eu estou filmando. Então aqui, esse de cima, uma chave 13. E assim que a gente solta esses três parafusos, a coifa sai. Uma mexidinha aqui. E tá aí. Cabeçote. Tô com o flash ligado, né? E aqui o cilindro. Então tá aqui, os quatro parafusos que seguram o cabeçote. Um, dois, três. E esse outro aqui, que também é usado para segurar a coifa. Vocês estão vendo a rosca aqui também? O flash atrapalha um pouco, mas tem a rosca. Essa rosca, ela vem até o fundo. Esse é o prisioneiro, que ele vem até aqui na carcaça do motor. Desse lado, do lado de dentro e os outros dois embaixo. Esse daqui, só um comentário, para vocês saberem. Se vocês apertarem muito esse parafuso aqui, essa porca, e vocês notarem que o prisioneiro está descendo para dentro, é bom parar, porque ele termina, ele pode comer a carcaça lá embaixo e comer exatamente a engrenagem do autolube. Então agora vamos soltar essas quatro porcas. Chave 13. Então as porcas estão soltas, o cabeçote sai relativamente fácil. Se não sair, você pode colocar só uma chave de fenda e dar uma forçada aqui. Ele vai dar um pulinho para frente, tá? Só a gente puxar para cá. Detalhe que o cabeçote da Vespa, entre o cabeçote e o cilindro, a gente não tem nenhuma junta aqui, tá? Isso é padrão. Não é problema não, ela foi feita dessa forma. Tem muita gente que coloca aquela cola de silicone para vedar aqui um pouco melhor. Cabeçote fora da Vespa. Para ver que ele estava um pouquinho carbonizado. Perfeitinho. E aqui o cilindro. Também estava bem sujo, estava dando algum vazamento aqui para cima. Comentei a Vespinha. Era original, nunca foi desmontada. E aqui quando a gente gira... Aqui a gente consegue ver o pistão subindo e descendo. Para tirar o cilindro, a gente precisa também soltar essa porquinha aqui. Precisa tirar o escapamento, tá? Então a gente precisa soltar essa porquinha. E é bom soltar outra porca. Parafuso, na verdade. Que prende o escapamento no quadro, do lado de lá. É uma chave 17. Está aqui o escapamento fora da Vespa. Tá? Esse daqui está originalzinho. Esse daqui, por dentro, ele tem uma flautinha que continua por aqui. Tá? Vem até aqui mais ou menos no meio. Digo uma flauta porque é um tubo com uns furos na lateral. E dentro dessa caixinha aqui do escapamento, tem um tipo de lâmina e umas aletas também para abafar o som. Se quiser deixar a Vespa um pouquinho mais forte, sem preparar um escapamento especial, a pessoa pode abrir essa caixinha, tirar essa lâmina e te cortar essas aletas que ficam aqui dentro. Pega uma chave de fenda e dá uma forçadinha aqui. Vocês vão ver que eles já vão... Já está subindo um pouco. Sai com uma mão. E ali embaixo já tem o pistão. Agora a gente vai ver se já teve alguma travada, alguma coisa pelas marcas no pistão. Pessoal, o cilindro, ele não vai sair lá pela frente, tá? Porque vai pegar no quadro. Então a gente vai ter que soltar o amortecedor para que o motor possa sentar aqui, subir. Aí a gente consegue tirar o cilindro para cima sem bater no quadro. O espacinho que sobrar ali já vai ser suficiente. Então para soltar o amortecedor, a gente solta esse parafuso. Tem outra porca aqui do lado, 17, tá? Já soltei a porca. Só puxar e depois puxar ele desencavalado aqui do coxim do motor. E além da gente soltar esse parafuso, para o motor descer, óbvio, a gente vai ter que tirar a roda, tá? O cubo não precisa, mas a roda, o ar a gente precisa tirar, senão o motor não desce. Bom, então tá aqui, cilindro fora da Vespa. Tá ali o pistão dela também. Então, olhando aqui dentro, ele tem umas belas de umas marcas ali, não são fundas, mas deu uma travadinha já esse motor. Se a gente olhar no cilindro, no pistão, aliás, a gente também tem as marcas aqui que ele passou, tá? E se eu apertar bem o anel, ele tá meio gasto, não tá de todo ruim, mas esse motor aqui tá merecendo um talentinho, viu? Aqui vocês veem a parede do cilindro, ó. Isso daqui tá original. Então dá pra fazer várias retíficas aqui se precisar. Então, ali embaixo é por onde o combustível entra, quando o cilindro tá aqui em cima. O combustível sobe até aquela janelinha aqui de cima. Quando o pistão desce, o combustível é empurrado aqui pra cima. O pistão sobe, ele queima. Tá? Tudo a vácuo. Por quê? Porque aqui na saída do escapamento, quando o cilindro desce, o escapamento puxa o ar pra fora, ao mesmo tempo que a janela de transferência já tá com o combustível do ciclo anterior. Então isso é o dois tempos. Passa o combustível, queima, e ali ele já sai. Pra gente tirar o pistão, vocês têm aqui uma rolinha de pressão, tá? A gente precisa daquele alicate próprio pra poder soltar isso. É a trava do pino. Aqui no meio a gente tem o pino. Vocês podem ver ali dentro o rolamento. Aqui ver se não tá com folga também. E aquela hastezinha já é a biela. Pra tirar o pistão, pessoal, é bom colocar um pano aqui por baixo, só pra não cair nada lá dentro do motor, tá? É um alicate desse tipo, por exemplo, tem vários, né? Nesse caso é um que aperte. Tirando essa rolinha de mola, a gente consegue bater o pino pro outro lado e dá pra tirar o pistão. Vamos lá. Tá aqui. Então aqui, ó, tá o pistão pelo lado de dentro. Tá? Só pegar uma chave aqui e empurrar o pino pra dentro. Então aqui tá o pistão, tá? Dá pra ver que ele realmente tá bem riscado. Quando a gente tira o pino, o pino passa aqui. Aqui a gente tem a biela e o rolamento, tá? Tenta deixar o rolamento no pino quando tira pra não perder, pra não cair esses rolamentinhos aqui. Tá bom? Aí tem que ver se não tem jogo também. Se tiver jogo, é bom trocar o rolamento. E, dependendo do caso, ver se a biela também não tá covalada, né? Certo. Então é isso aí, pessoal. Trabalho pra tirar. Cilindro. Cabeçote. E aqui o pistão da Vespa apresentado. Tchau. 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 Tchau.